Diretamente de Nova York, MC Tiozinho apresenta a dança da minhoca! Música Aprendi essa dança muito louca, essa dança muito doida, pegada americana, ninguém nunca viu, agora eu tô lançando aqui no Brasil! Música É muita loucura, é muita sedução, a dança da minhoca dispara o coração, remexe a cintura, balança o popozão, é só virar pra cima e colocar a mão no chão! Música É a dança da minhoca! É a dança, é a dança da minhoca! É a dança, é a dança! Rapaz, rapaz, olha só que maravilha! Rapaz, 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 rapaz! Rapaz, 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 rapaz! Que beleza! Rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz! E aí